O conselho que eu dou aos técnicos do Top Eleven é que se preparem bem, estudem os adversários, tenham um plano B já definido para algumas situações que aí não serão surpreendidos. Os jogadores realizam dentro do campo. Nós trabalhamos fora de campo, nós orientamos, nós organizamos, nós fazemos o trabalho da semana, nós colocamos em campo aquilo que pretendemos, mas os jogadores levam a fama, o técnico leva a culpa quando é o perdedor, mas isso é a cultura. A decisão mais importante que a gente toma é a escolha de nomes para determinadas listas, para determinadas competições. E muitas vezes a gente fica em dúvida em colocar A ou B, e essas decisões é que a gente fica pensando para o resto da vida. Um time com muitas estrelas, o que a gente tem que solicitar a esses jogadores é que eles estejam pensando em trabalhar juntos como estrelas, mas por uma causa. Quando todos estão, trabalhar com eles é muito fácil. Quando nós falamos em gerações de atletas dos anos 50, dos anos 60, dos anos 90, 2000, dos anos 2000, eu só vou citar um nome. O maior de todos, o que nunca será igualado. Pelé. Como técnico tem a sua personalidade, sabe o que vai fazer, do jeito que vai trabalhar. Você ouve as pessoas por educação, mas você tem a sua forma de jogo, o seu formato de equipe. Coloque em prática o teu pensamento. Klopp, alemão que trabalha no Liverpool. Tem tudo aquilo que eu gosto de ver num treinador. Porque é dinâmico, é vibrante, conhecedor daquilo que faz. E tem uma personalidade marcante. Quando você está no clube, você tem o contato diário com o teu atleta, você conhece muito mais a personalidade, a reação para determinadas situações. Quando você está na seleção, você não tem o tempo necessário para treinamento, você tem o que usar de outras situações para mostrar aos jogadores aquilo que você pretendes. O segredo, quando a gente quer unir uma equipe, quando os jogadores não se conhecem, é ir tendo uma situação tática que vai evoluindo durante os treinamentos e que eles passem a se conhecer bem e conhecer as características de cada um para que eles, então, consigam ser uma equipe com qualidade. Os álbuns, na atualidade, trazem só os jogadores, mas futuramente, trarão uma figura também dos treinadores. Tchau, tchau.